Ó, o Michel vai me gravar, viu? Eu vou dar uma banha ali, o que vocês pediram? Banhar por esse pouco. Bota o dedo na bolsa, né? Galera, não vai usar ele não? Não, não, de quando chegar vai usar. É. Por aqui? Olha, aqui é a genenal. Aqui é a genenal. Aqui é o leque de reta. Aqui é o leque de reta. É, aqui é o leque de reta. Olha só. Vai lá, olha só. Vai lá, olha só. Vai lá. E aí? E aí? O que é isso? 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 O que é isso?